E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Sexta-feira, dia 14 de junho, faltando aí poucas horas, agora são 6 horas da tarde, faltando poucas horas aí pra abrir no Brasil o tão sonhado, né, o modo aqui que vai abrir no Brasil, que é o modo redenção. Eu tô no servidor da Tailândia, mano, que foi o servidor mais atualizado que eu vi aqui, inclusive que eu tenho uma conta aqui com nível bem bacana, que é Diamante 2, né. Tô jogando nela desde cedo, mano, que eu tô tentando ver se consigo completar todas as missões. Galera, tá faltando um pouquinho aqui pra mostrar aqui pra vocês aqui, deixa eu te mostrar aqui no eventos, aqui ó, tá vendo? Vou deixar pra trocar tudo daqui a pouco. Faltam só 3 mortes, cara, eu preciso matar só 3 pra conseguir pegar esse emote aqui, ó, tá? Aí também tem essas outras aqui que é pelas caveirinhas, né, mano, mas eu tô interessado nessa aqui, mano, tá? Esses outros aqui nem tanto, mano, esse aqui nem tanto, eu tô interessado é nesse emote. E a gente vai fazer a partida agora, galera, vamos ver se a gente consegue. Pra galera que tava na dúvida de como conseguir ir, onde achar aquelas caixas que vão dropar essa caixinha esqueleto, a gente vai ver agora aqui na partida. Deixa eu começar. Galera, o modo mais fácil que tem pra você achar essas caixinhas é no modo redenção, tá? Então já fica a dica aí pra você onde conseguir. Então, galera, eu vou tentar mostrar mais ou menos no mapa, principalmente de purga de bermuda, onde que eu já encontrei, onde eu mais encontrei esses drops. Esses drops, galera, eles não vão cair de avião nem nada, eles vão aparecer no mapa igual aparecia o ovo de básico, igual aparecia o boneco de natal, tá ligado? No mapa, galera, aqui, quando você vai entrando aqui, ó, aqui, deixa eu tentar chamar aqui no zoom pra vocês verem, aparece uns pontos vermelhos, tá vendo aqui, ó, esse pontinho vermelho, ó? Aqui é onde tem eles. Olha só, mano, tem um tanto aqui, vou pular logo aqui, que aqui tem bastante, mano, aqui tem três, bem pertinho do outro. Tá vendo os pontinhos vermelhos ali, ó, no mapa? Ó, aqui no mapa, esses pontinhos vermelhos, são onde estão os drops, mano. Olha lá, já tem cara já caindo ali. Eita cacilda, olha o tanto de cara caindo ali, mano, não vai dar dia ali não, hein? Ô, mano, para de ser cagão, caralho. Então, eu preciso matar mais três pra eu pegar aquela mascarazinha da caveira, pra conseguir pegar o emoji e ameaçar. Olha só, mano, cair em cima de um. É interessante também, se você tiver o Kla, mano, você usar o Kla, porque ele é o que tira mais dano desse escubo aqui, ó, tá vendo isso aqui? A quantidade de máscara da caveira, que vem aqui, máscara do açougueiro, depende, cara. Tem uns que vem com cinquenha, tem uns que vem com quatro, tem uns que vem com três. O máximo que eu encontrei foram dez. Ó, aqui veio duas, tá? O máximo que eu encontrei foi dez máscaras do açougueiro dentro de um desses bichinhos aí, cara. Então, não tem quantidade certa. Vocês notaram que eles têm um desenho, mano, nele, né? Olha lá o carinha vindo ali. Nossa senhora, já vou levar bala. Eu tô sem arma de rush. Vou fugir. Eu preciso de uma arma. Ah, agora vem. Agora vem, doidão. Vem, doidão. Vem, vem, vem com tudo. Vem, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Toma bala. Vem tranquilo, vem tranquilo. Filha da mãe me matou. Que bosta, velho. Nossa senhora, ele tava realmente, ele tava muito tranquilo. Ele tava muito tranquilo, vocês viram que ele tava parado. Eu vou de novo, galera, que é isso aqui, ó. Peguei duas máscaras, né? Máscara do açougueiro. Eu vou de novo. O cara ficou tranquilo, mano. Esse ficou tranquilo. Essa foi horrível, cara. Que horrível. Eu não vou nem cortar essa, mano. Eu vou deixar no vídeo. Se você acha que os youtubers famosos aí, eles não fazem... Nunca acontece essas... Essas proezas deles morrerem. Tem youtuber, cara, que já morreu no... Nossa. Que já morreu no paraquedas, mano. Entendeu? Como que aconteceu isso? Como que a gente viu isso, né? Você quer saber se o youtuber joga muito? Se realmente ele joga aquilo que aparece nos vídeos dele? Assiste as lives, mano. Porque nas lives não tem como cortar, não tem como editar, tá ligado? Então eu assisto muitas lives aí. Play hard, piozinho, é o gato. E aí que a gente vê, mano. Os caras são mortais, que nem a gente, tá ligado? E acontece. Que nem aconteceu comigo aí, ó. Do cara já cair morrendo, né? Sem contar que eu sempre tento avisar, né? Aí pra todo mundo que eu não sou game... Eu não sou... Não sou pro player, mano. Tá? Eu só gravo vídeos trazendo aqui dicas, notícias relacionadas ao mundo do Free Fire. E também de vários tutoriais, tá ligado? Então, galera, já tá explicado onde que você vai achar, né? Basta você dar um zoom aqui no seu mapa, ó. Quando você estiver indo, ó. Aí o avião vai passando. Não só o avião, mas também no raio de você também quando estiver correndo, ó. Ali já tem um. Vou pular. Vou pegar logo aquele um que tá bem aqui. Só que aqui não tem arma. Eita, caraca, velho. É um tanto de cara cair dali. Não, não, não. Abortar, abortar. Pô, cara, de novo! Vamos ver se... Ixi, tem cara lá em cima. Tem cara embaixo. Tem cara do lado. Eita bagaça. Tá difícil de eu conseguir minhas três mortes, hein? Mas vamos tentar. Olha. Aí, ó. Eu peguei de novo uma arma. Ô, caramba. Peguei uma arma boa. Só que agora eu não vou falar mais bem tranquilo, não, mano. Porque bem tranquilo ainda. Olha só, mano. Doze e P40. MP40. Bora lá. Agora eu tenho que correr pra encher minha barrinha. Eu vi um carro aqui. Eu vou tentar pegar aquele carro. Ó. Ó o cara ali, mano. Que lindo ali. Vou tentar pegar ele no chico daqui. Aí, agora deu certo. Agora veio tranquilo. Opa. Eu preciso da mascarazinha, velho. Eu vou deixar aquilo pra lá e vou pegar esse carro aqui que eu preciso... Bora atropelar, bora atropelar, bora atropelar. Nossa senhora. Errei o cara, velho. Nossa, eu vou morrer desse jeito. Vou morrer. O cara vai atirar em mim. Entra aí, caramba. Vamos participar da festa. Uhul. A velocidade. Corre, 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 corre que o cara tá atrás de mim. Corre que o cara tá atrás de mim. Corre. Isso. Bora, 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 bora. Vou tentar pular lá na janela. Ai, caramba, não deu. Vou correr, vou correr, vou correr. Preciso usar um kit, preciso usar um kit. Rápido, rápido, rápido. Vamos correr, vamos correr. Ei, caramba, já tem um level 5 lá atrás. Quando fica vermelhinho ali, ó, galera, é level 5. Aí, nessa hora, meu filho, só canelas. Canelas, canelas, canelas. Corra, corra. O cara tá vindo. Olha lá, o carinha já começou a atirar nele. Droga, errei a janela, bora. Boa. Vou ficar aqui, vou esperar minha luzinha apagar. Vou usar... Opa. Beleza. Apagou. Vou ficar só no level 4 aqui, que aí não acende a minha luzinha, velho. Nossa senhora, tem um level 5 aqui, velho. Tem um level 5 aqui, mano. E agora? Tá aqui eles. Tá bom minha munição. Matei lá. Caramba, velho. Não peguei aqui. Ui, o cara passou por mim lotado. O cara passou por mim lotado. Corre, 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 corre. Ui. 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 Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Abaixa, abaixa. Relo kit, relo kit, relo kit, relo kit. Apagou meu sinal, acendeu deles. Beleza, agora eu vou atrás deles. Cara, eu tô sem munição, mano. Apaga a luzinha, apaga a luzinha, apaga a luzinha, apaga a luzinha, apaga, apaga, apaga. Aí, apagou. Beleza. A tática é essa, moleque, é ficar no 4 pro 5 ali, ó. Não deixar subir no 5. Você corre só um pouquinho. Deixa pra subir o 5 na hora que o cara rushar em ti. Aí você sai correndo com tudo. Aí ela vai acender, tá ligado? Porque eu tô sem munição, cara. Agora eu vou ficar correndo aqui nesse espacinho aqui. Pra ver se eu consigo encher logo aqui. Pra eu vazar daqui, mano. O cara matou. Filha da mãe. Tô só com 8 balas. 8 balas não vai dar, velho. O cara fica com... Vou pegar o carro. E pernas pra que eu te quero, maluco. Fica aí sozinho, doidão. Fica aí sozinho. Bora embora. Bora embora, bora embora. Nem vi quantas caveirinhas eu já peguei. Eu preciso só de mais 3. Galera do céu. O que foi aquilo, mano? Quase que eu fui pro saco. Eu preciso de munição. Eu preciso de munição de 12. Ou munição de SMG. Eu preciso de munição, velho. Vou deixar o carro desse lado aqui. Que se vier alguém por aqui, eu já corro pro carro. Abaixa. Corre. Abaixa. Corre. Abaixa. E pega o carro. E agora pode acender com vontade. Pode acender com vontade agora. Eu tô no carro. Opa, um nível 5 vindo aqui. Nível 5 aqui nessa casa. Ali, ele ali. Se ferrou o nível 5. Não sabe da técnica. Aquele drop ali vai se ferrar. Vamos ver se vai. Opa, outro nível 5 vem aqui. Tá subindo. Tá subindo no morro. Tá na tirolesa ele. Tá na tirolesa. Não, não tá na tirolesa não. Ele desceu. Ele tá pra ali, ó. Tá lá. Já vi ele. Já vi ele. Já o avistei. Tá aqui atrás da árvore. Aprende, doidão. De 12 nessa distância, maluco. Morreu. Tá aprendendo a jogar agora, patrão. Olha a mina. Vamos pôr mina. Tome. Mais uma menina por aqui assim. Vai. E vamos descer. Descer não. Vamos pegar aqui, ó. Meio que na negativa aqui de carrinho. Viu, galera? Eu uso o carro, mas eu não gosto de atropelar ninguém não, mano. Só quando o cara tá vacilando, dormindo no ponto na Disney, como o pessoal fala. Aí não tem jeito. Aí tem que atropelar mesmo, porque o cara fica vacilando. Mas eu não gosto de atropelar não, mano. Eu gosto só de pegar o carro pra chegar perto. Vai de ré, então. Uma grossa aqui ia bem, hein. Oh, errei o cu. Nah. Aí ia apelar demais. Ih, vou levar dano. Vocês viram o que tinha ali, galera? E eu preciso de SMG de novo. Mano do céu, eu sou muito gastão de SMG. Tu é doido. Eu gasto muito SMG, velho. Vou diminuir aqui pra mim. Não aparecer no radar. Deixar essa menina por aqui. O carinha tá... Ah, ele tá lá no drop. Ele tá aqui no drop. Ele não tá me vendo. Acendeu o outro. Oh, dedo duro. Vixe, caiu morrendo. Cadê? 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 O cara apagou, velho. O cara apagou. O cara usou minha técnica. Será? Oi, caceta. Ai, caramba, tem outro aqui. Tem outro atrás de mim. 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 Corre, corre, corre. Ai, ele tá fugindo também. Deve estar com pouca... Ué, será que a gente deixou um vivo lá, velho? Eu não vi. Lá vem o nível 5. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Ele vai pular bem aqui. Lá está ele no morro. Ele ainda não me viu. Ele tá na trocação. Vamos participar da festa. Acende lisinha do nível 5. Acende lisinha do nível 5. Vai, vai, vai. Carrega, 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 carrega. Carrega, 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 carrega. Acabou minha munição, maluco. Que droga, velho. É por isso que eu gosto da P90, velho. Se fosse a P90 ali, era tchau, mano. Valeu. Terceiro lugar, eu acho que foi. Seis. E agora, galera, como é que... Ó, vocês viram aquilo ali, cara? Aquele fragmento? Eu fiz no outro vídeo. Coloquei na tumba do outro vídeo. Aquilo ali é pra você pegar a skin do aniquilador, velho. É uma chance. E aí, a gente vai fazer tudo agora. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir a skin do aniquilador definitivo. Quer dizer, às vezes não. Pronto. Então vamos lá, vamos pegar logo o emoji aqui, ó. Já deu. 33, 52 e... Ameaçar. Confirme para resgatar. Tá lá, meu filho. Olha só. Peguei ele, equipado. E agora... Vamos lá naquelas caixas. Vamos tentar pegar aquela caixa também. Peraí. Primeiro, né? Vamos equipar o emoji, pô. Vamos equipar o emoji, mano. Se você tá gostando do vídeo, galera, comenta aí. Coloca aí a hashtag de alguma coisa. É, mano. Eu já tinha ele. Ó. Se liga, se liga, se liga. Tá louco. A galera vai larga. Muito dope. Vamos lá agora aqui no copy. E vamos trocar essa caixa de itens. Eu tenho quatro. Aqui, mano, que você pode conseguir. Você pode conseguir uma, né? Ela completa. Você pode conseguir por três dias ela. Você pode pegar também aqui, ó. Aí que vem o problema, mano. Mapa do tesouro, airdrop, fogueira, ouro, token de recompensa e isso aqui, mano. E eu nunca tenho sorte pra nada nisso, mano. Eu vou abrir de uma por uma. Pra ver se... Ó. Mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Fogueira. Ah, maluco. Ganhei a calça. Pelo menos a calça, velho. Olha. Pelo menos a calça. Por três dias ainda aí, ó. Da hora, né? Então, galera. Vocês viram ali no mapa como é que pega, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Compartilha esse vídeo, galera, pra estar me ajudando a estar trazendo sempre mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aí. Fiquem todos com Deus. Fui. Fiquem todos com Deus.